Só quem sofre de problemas na coluna sabe o quanto essa enfermidade atrapalha as atividades do dia a dia. Mas olha só o sorriso no rosto de quem determinou a cura e hoje se movimenta como quiser. O que Deus fez pela Maria? Eu tinha dor na minha coluna que eu não posso nem varrer a casa com dor, dor, dor. E agora nem podia me abaixar. Mas tudo você não podia fazer agora? Tá livre agora? Eu era cozinheira, né? Eu cozinheava em clube e o médico lá queria me operar. Que é hernia de discrimido para pagar. Eu digo, desde pequena que eu tinha isso, médico nenhum me opera, somente Deus. E atualmente o que você não podia fazer? Se eu fosse fazer as coisas, muitas vezes eu caí, eu lavo na geladeira, eu caí de cabeça. Se abaixasse, como é que é? Eu caí de cabeça. Não, eu não vou segurar você não, abaixa agora em nome de Jesus. Olha só pessoal, perninha dura ali. Glória a Deus. Vitório, o que Deus fez? Me curou da hérnia de disco. Há uns 19 anos eu fui carregar um peso, aí eu senti. Fiquei lá pra cá, só problema. Só problema. O que você não fazia, Vitório? Até eu fazia assim, doía. Hoje em dia, agora. Foi agora. Foi agora. É, Vitório. Você tá bom? Vou fazer assim, graças a Deus. Vai, vai em nome de Jesus. Deus abençoa o Vitório. Eu não podia me agachar. Quanto tempo você não fazia isso? Isso há muitos anos. Muitos anos assim, quando eu me agachar, porque tem que se curar. E problema cardíaco também. Sentiu também curado agora? Cansaço. Sumiu o cansaço? Sumiu o cansaço. E pra andar, era normal ou não? Andava assim, devagar assim. E agora? Posso correr? Que lindo, Rizaleta. Abaixa de novo aí, filha de Deus. Abaixa de novo. Oh, palmas pra Jesus. Bastou desde os meus 16 anos, que eu tava com problema na coluna. E depois que eu tive meus filhos, se agravou. Eu venho tomando medicamento. E o médico captou para cirurgia, que eu tava ofertando as minhas pernas já. E agora, depois da oração, fui embora. Eu não consegui... Você não chegou a fazer a cirurgia? Não cheguei e nem vou fazer. O doutor disse que era preciso. Sim. Você não podia fazer o quê? Eu não consegui abaixar e nem sentar. Abaixa agora. Faz se não foi... E agora? Acabou tudo? Foi embora. Nunca... Vou embora. Nunca mais vai voltar. O que Deus fez? Há oito anos que eu fui já em seis médicos, né? E três especialistas. Falou que não tinha cura e nem cirurgia eu não podia fazer. Que a minha coluna tava tudo torta e eu não podia, assim, levar o pescoço pra trás. Nem ficar muito em pé e nem agachar muito. E agora eu senti um alívio, assim, sabe? A glória de Deus. Já fez o que você não podia fazer? Já fiz. Então faz tudo de novo aí agora. E o joelhinho reto, né, pessoal? É, tá se vendo aí com o joelho reto. E pra trás, acabou tudo? Pra trás, doía quando fazia assim, doía aqui o pescoço. Tá livre agora? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. O que que Jesus fez pela senhora? A minha cura aqui na minha coluna. Só não fazia isso? Não fazia isso. O que mais só não fazia? Não podia me abaixar. Não podia? Não. Agora tá livre? Agora estou livre. E pode fazer assim com o corpo, assim? Arranje um bamboleiro lá na sua casa. Você tá livre, Berenice? Oi, eu fui o médico. O médico disse que isso era problema dos rins que ia operar e fazer outra sonografia. Mas eu disse, eu tenho fé em Jesus que eu fico boa sem me operar. Jesus te curou? Me curou. Me curou, eu estou curada em nome do Senhor. Que bonito. Pode, Berenice. Pode agora. Deixa ela pegar a sombra, irmão. Ela não precisa mais de ajuda, não. Vai, filha de Deus. Amém. Viva a alegria de ser livre também. Mande o mal embora e veja o impossível acontecer.